Em aulas anteriores, na frente 5 de matemática, nós tivemos a oportunidade de estudar as progressões, progressão aritmética e progressão geométrica. Hoje nós iremos nos aprofundar nas progressões aritméticas, trazendo para vocês aqui algumas situações que envolvem esta sequência de números. Fazemos algumas atividades que estão lá na sua apostila 4, frente 5, módulo de número 10. Quando eu falo em PA, ou progressão aritmética, eu estou me referindo a uma sequência de números que eu consigo obter o seguinte pela soma ou subtração de uma constante que eu chamo de razão. Então, quando eu falo em progressão aritmética, por exemplo, eu tenho aqui 5, 7, 9, 11, etc. Eu estou diante de uma progressão aritmética. Se eu tirar essa aqui na sequência e quiser buscar os próximos, eu já devo ter percebido que existe uma constante que está sendo somada aqui, 5, 7, 9, 11, o próximo seria 13, o próximo seria 15, o próximo seria 17 e assim por diante. Ok? Existem algumas propriedades importantes. A primeira delas é essa daqui, propriedade do termo médio ou central. Quando você estiver trabalhando em uma progressão aritmética e você pegar três termos consecutivos desta progressão, o que você vai ter que fazer? Lembrar que o termo médio é a soma do seu antecessor e sucessor. Como assim, Vanks? Se eu pegar 5 mais 9 e dividir por 2, 14 por 2 dá quem? Dá 7. Se eu pegar 11 mais 15 e dividi-los por 2, vai dar 13. Se eu pegar 13 mais 17 e dividi-los por 2 e após a soma, vai dar 15. Ou seja, se eu pegar em uma sequência ABC, o meu B na PA vai ser A mais C dividido por 2. Então, o termo médio na sequência de três consecutivos de uma PA é a média aritmética entre o elemento que está na sua frente e atrás dele. Ou seja, soma antecessor com sucessor e dividido por 2. Essa propriedade pode ser também aplicada em equidistância de termos e elementos que são da própria progressão. Eu vou repetir a mesma PA que eu coloquei ali em cima. 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, para mostrar uma coisa para você. Vamos pegar os termos aqui distantes. O primeiro com o último e somá-lo. Quanto é que dá 5 mais 17? Dá 22. Some o 7 com o 15. 7 mais 15 dá 22. Pegue o 9 com o 13. Soma o 9 mais 13. Também dá 22. Quando eu pego termos aqui distantes de uma PA finita, a soma dos dois termos aqui distantes é igual à soma dos elementos. Vanks, o 11 ficou sozinho. Quando essa sequência de termos equidistantes for ímpar, o elemento central é a soma dos termos que você possui dividido por 2. Quanto é a metade de 22? 11. Nossa, Vanks, a PA é apaixonante. Eu também acho. Então, se você tiver uma sequência de termos equidistantes dos extremos, se ela for ímpar, o do centro é a metade da soma dos extremos. Algumas representações importantes. Aqui a gente colocou para você a representação genérica de uma PA. Você vai pegar um elemento. Está aqui o elemento que está aqui, o elemento X. Quem é que vem depois do X? Ele mais a razão. Quem é que vem antes dele? Ele menos a razão. Isso aqui vale para 3 elementos. Vanks, se eu tiver 4 elementos, faça a mesma coisa. Do mesmo jeitinho que eu lhe mostrei. Você vai pegar sempre e vai somando, por exemplo, para o lado direito, 2R, 3R, 4R, etc. Tudo bem? Todas as oportunidades que você tiver para fazer, parte daqui. Vamos imaginar aqui, X, X mais R. Quem vinha depois? X mais 2R. Antes dele, X menos R. Antes dele, X menos 2R. Estas sequências vão ser infinitas. Por quê? Porque dentro dos termos você vai somar ou diminuir a própria razão. Meios aritméticos ou termos aritméticos. Para que a gente fale em meios aritméticos ou termos aritméticos, a gente está falando dos termos que estão entre o primeiro e o último. Você pega aqui, por exemplo, 4, 7, 10, 13, 16. Esses termos que estão aqui, 7, 10 e 13, eles estão, que a gente chama de fazendo parte de um grupo de interpolação. Ou seja, colocar entre. Eu pego o primeiro, pego o último e coloco alguns termos dentro dele. Banks, como é que eu ia fazer para descobrir uma coisa dessas? Para que você possa interpolar esses elementos, é necessário... Achar a razão. Pronto, achou a razão, acabou. Ah, entendi. Se eu conhecer o primeiro e o último, eu consigo descobrir que todos os que estão entre eles, apenas conhecendo a razão. Exatamente. Veja aqui algumas situações que eu gostaria de lembrar para você. Antes de fazer essa questão, eu falei ali e não deu exemplo. Eu vou deixar a questão de número 1 do lado e vou colocar um exemplo aqui, tá bom? Interpole 3 meios aritméticos entre 7 e 19. Pronto. Como é que eu ia fazer uma questão como essa? Interpole 3 meios aritméticos entre 7 e 19. Você ia fazer assim, presta atenção. Você ia colocar o 7 aqui. 1, 2, 3 e o 19 aqui. Era assim que você ia fazer. Quem representa o 7? O primeiro termo, A1. Quem representa o 19? A1, 2, 3, 4, 5. O A5. O que é que eu preciso fazer? Achar a razão. Como é que eu consigo fazer isso? Vamos lembrar das relações que a gente usa na PA? Quem é o A5? A5 na progressão antimétrica é o A1 somado com 4R. A5 é A1 mais 4R, exatamente. A10, A1 mais 9R. A30, A1 mais 29R. Então, o que é que você ia fazer aqui? 19 igual a 7 mais 4 vezes R. 19 menos 7 igual a 4R. 12 igual a 4R. 12 dividido por 4 igual a R. R igual a 3. Para você descobrir quem são os termos ali de dentro, olha que moleza. Depois que achou a razão, 7 mais 3. Aqui seria o 10. Aqui seria o 13. E aqui seria o 16. Esses aqui são os seus termos ou meios aritméticos. São os termos que foram feitos o quê? A interpolação. Você interpole tantos termos. Vai colocando ali dentro. Como é que eu descubro? Descobrindo, achando a razão. Agora, nós iremos fazer as atividades que estão na sua apostila. Ele diz assim. Sabendo que uma PA de 101 termos, temos o A1 mais 101 igual a 42. Então, calcule. A51 sobre 3, A42 mais 15, mais 60, mais 87. Em uma situação como essa, se o aluno não tem esta visão do como proceder com algumas regras básicas da PA, vai sofrer muito. Vamos pensar aqui. A1 mais 101. Se você somar os termos que estão aqui, como eles são elementos que estão separados, o primeiro e o último, quanto é que dá aqui? 101 termos. O que você vai fazer? Preste atenção. 101 termos é uma sequência ímpar. O termo 51 fica no meio. Concorda comigo? Esse aqui é o termo médio. Ele fica no meio desta sequência. E como é que eu vou fazer o 51, Vanks? Muito simples. O A51 vai ser o A1 somado com o A101 dividido por 2. O A51 vai ser 42 dividido por 2, que vai dar quanto? 21. Ah, entendi. Quando eu for fazer aqui, eu vou fazer 21 sobre 3. Mas, agora preste atenção no que eu vou fazer. Eu vou usar aqui do lado, eu vou deixar separado aqui só o espaço que eu preciso, que é pequenininho, vou trazer aqui para você. Quando o Egipto faz a soma dos termos equidistantes, eles não são iguais? Então, pensa aqui comigo. Se eu pegar o A42, somar com o A60, vai dar quanto aqui? 42 com 60? 102. Isso aqui é a mesma coisa de A1 mais A101. Por quê? Porque aqui 1 mais 101 dá 102. Se eu pegar o A15, que está aqui com A87, é a mesma coisa de quem? De A1 mais A101. Ah, entendi, Vanks. Agora entendi. A3 mais A5 é a mesma coisa de quem? Do A8. A 9 mais A11 é a mesma coisa de A5 mais A15. Isso aqui são só exemplos. 9 mais 11, 20. 5 mais 15, 20. Tudo bem? Então, raciocine comigo. Aquelas expressões que aqui estão, se eu pegar esse moço e esse moço, eles valem quanto? 42. Então, vai ficar 42 mais 42, dividido por quanto? Qual é o número que está ali? 6. 21 dividido por 3 dá 7. 84 dividido por 6. 7 mais 84 por 6 dá 14. Quanto é a minha resposta final? 7 mais 14? 21. Resposta. Letra E. Observe que apesar de a gente ter feito questões de progressão aritmética, você já ter ciência que sabe fazer, é necessário que você lembre essas regrinhas, que elas são importantíssimas. Essa questão aqui, se você fosse se deparar em um vestibular e apresentasse isso aqui, se você não soubesse que a soma dos termos equidistantes é igual e não fizesse a relação, por exemplo, 42 mais 60, 102. Se é a mesma coisa de 1 mais 101, você não conseguiria fazer. Então, fique muito atento para que você não corra esse risco. Então, a questão de número 1 para nós seria a letra E. Olha a questão de número 2. São inseridos N termos, N meios aritméticos entre os números 1 e N2. Qual a razão? Qual o raciocínio aqui nessa questão? Vamos pensar aqui. Quando ele fala para mim que vai inserir meios aritméticos, ele está dizendo aqui que ele tem o primeiro e o último. E vai colocar alguém aqui dentro. Então, você faz assim. Vários termos aqui, que eu não sei quantos são. Até onde? Até o N ao quadrado. Esses aqui serão os termos inseridos. A relação matemática do termo geral da PA é essa daqui. A N igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Esse é o termo geral da PA. Por que você não começou falando com ele desde o começo? Isso aqui a gente utiliza só em situações excepcionais. Eu prefiro mais que você faça de forma direta o raciocínio lógico da apresentação do que ficar dependente de fórmula. Bom, o que a gente vai ter que fazer aqui? Nós iremos ter que trabalhar da seguinte maneira. O meu A1 vale quanto? Quem é o primeiro termo? Vale 1. O meu AN vale quanto? N ao quadrado. A1 é o primeiro e AN é o último. Concorda? Então, o seu A1 vale 1. O seu AN vale N2. Vamos substituir no termo geral. Como é que isso aqui vai ficar? Vamos pensar? N ao quadrado igual a 1 mais N menos 1. Bom, quantos termos você tinha? Qual o seu número de termos? Qual o seu N? O seu número de termos vai ser quem? Você tinha dois termos, não era? Você não tinha dois termos que era o 1 e o N ao quadrado. Você só tinha dois. Aí você colocou uma galera aí dentro, não foi? Foi. Então, o seu N aqui vai ser N mais 2. A quantidade que você tem que é 2 somado com o que você estiver jogando aqui dentro. Então, nesta expressão, cuidado, muito cuidado, o seu A1 vale 1. O seu AN é N ao quadrado. Isso aqui é para você confundir. Você não cair nessa pegadinha. E o seu N é N mais 2. Então, quando você for jogar na fórmula, esse moço bem aqui, no lugar dele, você vai colocar quem? N mais 2. Junto dele vem quem? O menos 1 da fórmula. Vezes, vezes quem? Vezes a razão, que é o que você está procurando. N ao quadrado é igual a 1 mais, mais 2 com menos 1, vai ficar N mais 1, vezes R. Vou passar o 1 para o primeiro membro, vai ficar N ao quadrado, menos 1, igual a N mais 1, vezes R. E é aqui que separam-se as crianças dos adultos. Existe um produto notável, lembre-se, que é o produto da soma pela diferença. Você tem que lembrar disso aqui. A2 menos B2. O que é isso aqui? É A mais B, vezes A menos B. Nossa, você ia lembrar disso? Claro que sim. Você ia lembrar sim, que você é muito inteligente. A2 menos B2, A mais B, vezes A menos B. Se você concorda comigo, deixe eu continuar. N2 menos 1 ao quadrado. Eu vou escrever o 1, 1 ao quadrado. O que é N2 menos 1 ao quadrado? N2 menos 1 ao quadrado é N mais 1, que multiplica N menos 1. Porque o N é o primeiro termo, que seria o A, e o 1 é o segundo, que seria o B. Igual a N mais 1, vezes R. Como isso aqui se trata de produto, o que é que eu posso fazer? Eu tenho N mais 1 em ambos os termos. Eu cancelo. O que é que sobrou para você aqui? Seu R vale quanto? N menos 1. Essa é a sua resposta. A alternativa correta seria a letra B. Olha que questão linda. Então, muito cuidado. Qual é a grande sacada, Vanks? O que é que você acha fundamental nesse exercício? Fundamental desse exercício é aqui. Qual vai ser o meu valor do N? O seu N vai ser N mais 2. Por quê? Porque a quantidade de termos que você inseriu mais os dois que você já tinha. Questão número 3, nós temos uma tirinha que diz assim. Uma criança, né? Conversando com outra, ela diz. Ao dirigir da cidade A até a cidade B, você passa primeiro pela cidade B e depois pela C. Vamos desenhar? Aqui a cidade A vai para onde? Para a cidade D. Passa pela B primeiro, depois passa pela C. Pronto. Até aqui tudo bem, né? Vamos para o segundo quadro da tirinha. Há 10 quilômetros a mais de A até B do que de B até C. De A até B tem 10 quilômetros a mais. Você sabe a distância entre eles? Não. Então, você vai fazer o seguinte. Você vai chamar isso aqui de X. Como aqui tem 10 quilômetros a mais, você vai chamar de quê? X mais 10. Pronto. Aí ela continua lá na mesma tirinha, no segundo padrinho. Há 10 quilômetros a mais de A até B do que B até C. E 10 quilômetros a mais de B até C do que de C até D. Bom, se de B até C tem 10 a mais do que C até D, então, isso aqui é X menos 10. Quando eu digo que esse X aqui é 10 mais do que o outro, é porque o outro é X menos 10. Bom, isso aqui você não colocou X mais 10. Não. Ele é mais do que ele. Então, se o BC é maior do que o CD, BC vale X, o CD vai ser X menos alguma coisa. Nesse caso aqui é 10. Aí ela continua. Se A fica a 390 quilômetros da distância de D, então, isso aqui tudo, essa distância toda percorrida de A até D são 390 quilômetros. Qual é a distância entre as cidades A e B? O que você vai fazer? Bom, você vai somar todo mundo. Some todo mundo e faça o que com eles? Igual a 390. X mais 10 somado com X somado com X menos 10 igual a 390. eu vou cancelar o mais 10 com menos 10 3X 390 X 390 dividido por 3 X 130 Bom, essa sequência ele diz assim. Aí ela continua. Sabia que isso iria acontecer mais cedo ou mais tarde. O que? Minha educação calhou. Bom, eu vou pegar esses termos muito interessante essa tirinha. Vou pegar esses termos ou substituir aqui. 130 mais 10 140 130 130 130 menos 10 120 Se isso aqui é uma progressão aritmética e você deve ter percebido quanto é que vai ser a razão aqui? 140 130 130 120 120 a razão está diminuindo 10 é menos 10 Aí ele pede na situação apresentada nos quadrinhos as distâncias em quilômetros formam nesta ordem uma PA Qual o vigésimo termo? Amigos, como é que se calcula o vigésimo termo de uma progressão? A1 mais 19R O espaço aqui é reduzido eu vou transcrever para cá por causa do que eu vou colocar bem aqui A20 é A1 mais 19R O que você vai fazer? O meu vigésimo termo vai ser Quem é o primeiro? 140 Somado com quem, Vanks? Somado com 19 Quanto é a razão? Cuidado, coloca entre parênteses é negativo Isso aqui vai ficar 140 menos 190 Números com sinais diferentes nós subtraímos e damos um sinal do maior 140 menos 190 vai dar menos 50 Então o vigésimo termo desta situação descrita nos quadrinhos aqui apresentados seria menos 50 e você deveria marcar na questão de número 3 a letra A A questão de número 4 diz o seguinte Um professor de matemática pediu a um aluno que escolhesse aleatoriamente 10 números entre os 50 primeiros números inteiros positivos O teu universo é esse Do 1 ao 50 O professor pediu para você escolher 10 e fazer uma média aritmética O aluno seguiu a orientação do professor e prontamente calculou a média observando o valor 19,5 Média de 10 termos 19,5 Bom, qual vai ser o total ou seja qual vai ser a soma desses 10 termos Muito simples 19,5 vezes 10 né Então isso aqui vai dar quanto? 195 Vanks ele está querendo que você faça a média do restante A média do restante vai ser dos outros 40 mas você não consegue fazer um exercício desse se não lembrar como é que se faz a soma dos termos de uma PA A soma dos termos de uma PA vamos lembrar como é que ela é Primeiro termo mais último termo vezes n sobre 2 Lembre-se de Frederic lá da Alemanha que já contei essa história para vocês A soma é o primeiro termo mais o último vezes n dividido por 2 Bom eu vou ter que fazer a soma de todo mundo eu já sei que os 10 termos que o aluno fez a média dá 195 total O que você vai fazer agora? Você vai fazer a soma Isso aqui é a soma dos termos da PA Como é que fica isso? Minha soma Primeiro termo é 1 O último termo é 50 São 50 termos dividido por 2 Minha soma vai ser 51 vezes 50 dividido por 2 Vamos ver quanto é que vai dar isso aqui A soma total vai dar 51 vezes 50 dividido por 2 isso aqui vai me dar 1.275 1.275 Para que você quer esse número? Eu não vou fazer a média dos outros 40 média do restante Vai Para fazer a média restante eu vou pegar 1.275 Menos quem? Menos 195 Quando eu fizer 1.275 e subtrair o 195 do primeiro grupo de 10 eu vou ficar com 1.080 1.080 A média vai ser 1.080 dividido pelos 40 que sobraram Você não tinha 50 termos? Pois é Cancelo um zero Quando eu dividir 108 por 4 eu vou encontrar 20 e 7 E a minha resposta seria a letra B na questão de número 4 Questão número 5 ele traz um desenho aqui com alguns palitos de fósforo Olha lá Considera a sucessão de figuras apresentadas a seguir em que cada figura é formada por um conjunto de palitos de fósforo Primeira figura quantos palitos você tem? 4 Segunda figura 4, 8, 12 Terceira figura 4, 8, 12, 16, 20 O que é isso? 4, 12, 20 4, 12, 20 Isso aqui é uma PA De razão quanto? 8 O que é que é 8? É o número que você está somando amigos 4 mais 8, 12 12 mais 8, 20 O próximo seria 28 Aí ele pergunta Nesse caso o número de fósforos necessários para que seja possível exibir todas as primeiras 50 figuras Na verdade o que ele está pedindo? A soma de 50 termos É isso que ele está pedindo para você Como é que é a forma da soma? Você lembra? Acabei de lembrar que eu tive aqui Primeiro termo mais o último termo vezes N sobre 2 Então vem aqui comigo Vamos separar o espaço aqui Você já tem o primeiro termo? Já, Vance Eu tenho que é 1 Você tem o N? Já 50 Mas você não tem o AN Então AN que é o A50 É A1 mais 49R Meu quinquagésimo termo vai ser Primeiro termo 4 mais 49 vezes a razão Quanto é a razão? Minha razão aqui vale 8 O quinquagésimo termo vai ser 4 mais 49 vezes 8 49 8 Vai me dar 392 O termo 50 O termo 50 vai ser 396 Bom Qual é a minha conclusão? A minha conclusão vai ser fazer a soma Minha soma vai ser Primeiro termo 4 Último termo 396 Vezes Quantidade de termo 50 dividido por 2 Minha soma vai ser 400 vezes 50 dividido por 2 400 vezes 50 amigos dá 20 mil 20 mil dividido por 2 dá 10 mil Então pra eu fazer 50 figuras que obedeçam esse raciocínio de fazer as figurinhas através de palitos de fósforos eu vou precisar de 10 mil palitos isso aqui se eu perguntar quantas caixinhas aqui se representavam a média de caixinhas dá 40 daria 250 caixas mas não foi isso que ele pediu não a resposta aqui é D 10 mil palitos Questão de número 6 diz o seguinte um professor de educação física pretende dispor seus alunos em formato de triângulo colocando um aluno na primeira linha dois na segunda três na terceira e assim por diante para formar esse triângulo ele usou 231 alunos então isso aqui é a soma pergunta quantas linhas ele fez ele quer o N qual é a fórmula da soma? primeiro termo mais último termo vezes o número de termos dividido por 2 bom, vamos raciocinar quem é o A1? o A1 é 1 quem é a razão? 1, 2, 3 a razão é 1 quem é a soma? a nossa soma? 231 o que é que eu quero? eu quero o N então vamos lá você tem o AN? não tem então como é que vai fazer aqui? você vai ter que calcular né pessoal? porque você não tem o AN você vai ter que descobrir quanto é que é esse danado vamos fazer primeiramente o que é que a gente vai precisar dentro do que a gente possui aqui eu vou fazer 231 igual quanto é o A1? 1 quanto é o N? não sei é o que eu estou procurando vezes N sobre 2 é só isso que eu vou fazer? só nossa Vanky às vezes a gente pensa que um exercício é muito difícil olha para o enunciado se assusta quando na verdade a gente precisa ter muita calma uma hora dessa olha só passo 2 multiplicando 462 igual aqui você vai fazer propriedade distributiva está vendo? N mais N ao quadrado N ao quadrado mais N menos 462 igual a zero o que é que é isso aqui? isso aqui nada mais é do que uma equação do segundo grau você pode fazer por Bhaskara ou pode fazer por soma o produto se fizer por soma o produto a soma é dada por menos B sobre A e o produto é dado por C sobre A se você não quiser fazer assim Bhaskara como é que é Bhaskara Vanky? menos B mais ou menos a esquadrada do delta sobre 2A onde o delta vale B2 menos 4C eu costumo fazer por soma o produto dar menos trabalho mas se você se sente seguro fazendo por Bhaskara não fique preocupado faça quero é que você faça bom, aqui vai ficar com menos 1 dividido por 1 aqui vai dar menos 1 e o produto menos 462 dividido por 1 dá menos 462 aqui eu confesso para você que você precisa ser muito muito acostumado em fazer soma o produto para achar esses dois números porque dois números somando dá menos 1 multiplicando dá menos 422 teremos o 21 e menos 22 se você somar 21 com 22 negativo dá menos 1 se você fizer 21 vezes 22 dá 462 obviamente com sinal de menos nós não temos menos 22 filas então a minha resposta seria o que? apenas a positiva n igual a 21 minha resposta seria a letra A na questão número 6 eu agora gostaria de convidar você para fazer novamente essas questões assista novamente essa aula e eu estou aqui à sua disposição para você retirar qualquer dúvida fique à vontade eu estou aqui e eu estou aqui